Rádio Comercial a 7 minutos das 9 da manhã, primeira edição do Cão O Homem que Mordeu o Cão Título deste episódio, Bandidos Bondosos Não Mandam Paredes Abaixo Vou ter de começar agradecendo a toda a gente, aos meus colegas aqui na rádio que me deram uma festa magnífica, mas sobretudo aos nossos ouvintes a maravilha, tenho que agradecer a maravilha que foi ontem o meu dia de aniversário eu devo confessar que na véspera eu estava meio deprimido e foi uma mistura entre os 44 anos e o facto de boa parte dos meus amigos estar fora e de não valer a pena fazer uma festa por esta altura e de repente... Ainda bem que quem cá está foi valorizado Olha, diz ele que no dia que estava previsto vai estar a trabalhar a fazer lá sabe ou não sabe, ou quem é quem é quem, ou lá como é que se chama isso Pluguês na cama Bom, eu estava de facto algo deprimido e de repente as pessoas que nos ouvem fizeram do meu dia uma festa incrível Eu ontem tive banhos de gentileza, ainda bem que foi de gentileza e não foi de outra coisa qualquer, tipo água a ferver Mas banhos de gentileza e de afeto na rua e é incrível quando pessoas que nós não conhecemos vêm dar-nos parabéns com tanta amabilidade Eu já estava de lágrimas nos olhos porque eu sou um lamexas de um rack de uma parte Mas é mesmo comovente E às vezes nós que fazemos trabalho público vamos abaixo porque houve uma pessoa que foi ao nosso Facebook e foi insultar-nos e nós tendemos a esquecermos e a banalizar todas as outras que justificam que continuemos a acordar a estas horas E eu acho isso errado, de facto E eu quero aqui agradecer a toda a gente que eu não conheço pessoalmente e que me disse coisas tão comoventes ontem que me fizeram sentir que apesar de eu estar à beira de entrar na minha era jurássica da rádio Porque parecendo que não, já estou há 20 e tal anos nisto É ridículo Mas fizeram-me sentir que as palermisses que eu digo ainda importam a muita gente que as ouve E bem, haja por isso Por isso foi um grande 21 de julho ontem e terminou com um jantar incrível Eu vou ter de fazer publicidade, não quero saber Vasco Vasco! Diz-me! O arroz do mar do restaurante Chopin a Gordini à beira-mar em São João do Estoril com um cacete Com um cacete, é só o que eu tenho para dizer Bom? Epá, tão bom Tão bom No fim E a acompanhar o arroz do mar, bebeste? Foi uma... Eu gosto, Vasco Viva lá Foi uma sangria de frutos vermelhos Não, não, não Frutos do bosque O bosque é másculo Andas no bosque com uma catana Abre espaço no meio da folhagem Não? Mirtilos Mas tinha morangos Morangos Bom, depende da maneira como se diz Bom, no fim No fim do jantar Eu... O chefe Ivo Almeida foi ter connosco à mesa E ele é nosso ouvinte E eu tirei... Foi o chefe que apanhou os mirtilos? Não, não, não Foi o chefe que fez o arroz do mar Ah, ok E eu tirei uma fotografia com ele porque eu tinha de tirar uma fotografia com o autor daquele Filha da mãe daquele arroz Não vai esquecer? Não vai esquecer É claro, então Eu comi tanto Comi tanto Monumental Monumental Arroz do mar Foi no Monumental Ou foi no Jopana Gordini? Jopana Gordini Ali ao pé do mar São João do Estabil Incrível E há uma coisa extraordinária Quando comes pratos relativos ao mar ao lado do mar Sim Pá, aquela Aquela experiência sensorial é pá E leva ao prato É verdade É verdade É certo que era noite Era noite E tanto podíamos estar ao pé do mar como ao pé de um beco Porque não se via já muita coisa Mas Seja como farão É um sítio bonito É pá Para ir almoçar e tudo E estar ali até o mar É magnífico Tens que ir ao outro chão Ou chão pã na beco E vais ver que comes outras coisas É isso, é isso Bom Todos nós Já vimos esta cena Muitos de nós Felizmente ainda só a vimos Em filmes e séries de televisão E não na vida real Que é aquele momento Em que alguém entra numa casa E ela está revirada de cima a baixo Móveis pelo chão E cavetas abertas E tralhas espalhadas por todo o lado E a casa foi assaltada E é o caos Pois bem Na Nova Zelândia Aconteceu uma variação interessante Sobre isto das casas assaltadas Hayley Anderson Ao voltar para casa No fim de mais um dia de trabalho Esta senhora encontrou a casa roubada Faltavam-lhe coisas A dispensa O frigorífico E o congelador Foram rapados Não sobrou comida nenhuma Toalhas Toalhas foram roubadas E também Isto é bizarro Parafusos do berço Do bebê de Hayley Ah Parece que na Nova Zelândia Parafusos de berço São a cena É o Novo Ouro Parafusos de berço Sim Não sei se é o Novo Ouro ou não Estou só a tentar perceber O que é que pode levar bandidos A investir no roubo De parafusos de um berço Mas foi o que aconteceu Mas a parte mais interessante Deste assalto Está numa outra coisa Que os assaltantes fizeram Antes de fugir dali Havia uma pilha de loiça suja No lava-loiças E Vasco Os assaltantes Lavaram a loiça toda da senhora Olha Assaltantes desses Digo-te uma coisa Era às terças e às sextas de manhã Dava um grande jeito E o que eles roubassem Era pagamento Claro Era pagamento Era o ordenado deles A loiça estava limpinha e a brilhar Toda arrumadinha no escorredor Isto é lindo Eles fartaram-se de roubar Mas não quiseram partir Sem uma nota positiva E pouparam à senhora Ao trabalho dela A lavar a loiça Acho atencioso da parte É sim senhor Vou terminar com palavras De solidariedade Apreço E devo dizê-lo Alguma inveja Para com a apresentadora Do Porto Canal Débora Sá Eu não sei se viste isto ontem Não, não vi Mas aconteceu-lhe a coisa Que me falta acontecer A mim em televisão Já me aconteceu quase tudo Em televisão Isto ainda não Eu devo dizer que Ainda não tinha visto Isto acontecer a ninguém E muito sinceramente Eu adorava ter sido o primeiro A quem isto acontece Na televisão portuguesa Infelizmente não aconteceu comigo Aconteceu com a Débora Sá O que lhe aconteceu foi isto Uma das paredes do cenário Caiu em cima dela Mas magoou-se? Não, acho que se assustou mais Do que se magoou Foi durante um programa em direto Um programa sério De entrevistas sobre saúde Chamado consultório Eu tenho aqui o som Obviamente que ouvir Não é a mesma coisa do que ver Mas pelo menos por aqui Percebe-se Que a Débora esteve muito bem Põe lá o som Se faz favor Temos o Fábio Alves De Lisboa Lá uma tarde Fábio Boa tarde Como está? Está tudo bem? Ai meu Deus Bem Nesta amiga Estava à esfera Era para os rios Para estudar a melhor cirurgia Pelo menos Estavas sempre aqui Com a especialidade certa Não é? Não é? Está bom Ela esteve muito bem Ela levou-te uma parede Do cenário na cabeça E ela diz Felizmente estamos aqui Com a especialidade certa Ela estava a entrevistar Um neurocirurgião E o neurocirurgião Que está em estúdio Eu acho que ele também Merece uma referência Se um dia tiver de ser operado Eu quero que seja por este senhor Porque eu nunca vi ninguém tão calmo Ele não estremece Nem pestaneja Quando a parede cai Em cima da Débora Sá E depois daquilo acontecer Ele fica com aquilo Que eu posso definir Como uma perplexidade Sorridente Calma Talvez ele esteja aterrorizado Por dentro Não sei Mas por fora ele está a zen Por momentos eu achei Que aquele homem Passa a vida em programas Em que a dada altura Pedaço do cenário Caem sobre os apresentadores É uma coisa a que ele está habituado Parece Mas foi incrível Saudações à Débora Sá Pelo dia e Débora A calma Numa ideia que a tomba Eu só não concordo Quando ela diz Ela à altura diz Não teve ponta de graça Na verdade teve Teve Eu adoraria que isto Não tivesse acontecido E com o meu pendor Para o desastre Eu vejo uma coisa dessas Perfeitamente a acontecer Eu neste momento estou a terminar Esta temporada Do 5 para a meia-noite Hoje vai para o ar O penúltimo episódio E eu tenho esperança Que entre esta semana E a próxima Um projetor Me caia em cima Indireto Seria um esplêndido Final de temporada Sobretudo se o Neurocirurgião Do Porto Canal Estiver lá no estúdio E me operar ali mesmo Em cima da mesa Do 5 para a meia-noite Tenho cuidado Com aquilo que desejas Mas estava a ouvir este som O som do cenário a cair E a reação dela Se tu não souberes Que o cenário cai Sabes o que parece? Parece que o espectador Que ligou para lá Tem uma voz tão espetacular Que ela ficou apaixonada Que ela ficou apaixonada Ai meu Deus E diz Este é o homem da minha vida Possui-me já aqui Queres verão? Obrigado e as mulheres Para o seu familiar Temos o Fábio Aldo De Lisboa Olá, boa tarde Fábio Boa tarde, boa tarde Como está? Ai meu Deus Não é? Olá, boa tarde Ai meu Deus É você o homem da minha vida Quando na verdade Foi uma parede Que lhe caiu em cima Se uma parede Aqui do estúdio Nos caísse em cima Era mais grave Porque isto é mesmo feito de jolo Era mau sinal Era sinal E aí não havia a neurocirurgião Se nos valesse Não, não, não Aí não dá Tchau 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 Obrigado.